Olá pessoal, bem vindos ao canal. Obrigado por estarem vindo mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou trazendo mais uma peça legal da coleção. É o Makura NSX da Motormax, escala 1x18. Eu vou desembalar ele e a gente vai ver agora. Bom, pronto, está aí, desembalado. A gente vai começar a olhar ele agora. Mas antes, como sempre, eu vou fazer uma volta aqui para a gente. Primeiro está o visual externo. Vamos lá então. Bom, então, repetindo. Esse daqui é um Akure NSX da Motormax, escala 1x18, feita em metal da E-Cast. Esse daqui é uma divisão da Honda. E ele é um carro que fez bastante sucesso no Japão. Inclusive, esse modelo foi um modelo que foi pilotado pelo Senna aqui em Suzuka, né? No circuito de Suzuka. O Senna testou esse carro, né? Ele gostou muito. E é um carro bonito, gente. É uma máquina mesmo. E ele tem uma peculiaridade, né? O motor dele é central, né? Ele fica atrás ali do banco do motorista, né? Entre o banco do motorista e o porta-malas. É algo incomum de se ver nos carros, né? Normalmente o motor fica ou na frente ou na parte de trás, no lugar onde seria o porta-malas. O NSX não. O motor do NSX é central. É entre o porta-malas e o banco do motorista, né? É um detalhe legal. Isso, ele tem uma vantagem. Por um motor central, isso garante uma estabilidade maior. Porque, segundo estudos que eu já vi há muito tempo atrás, quanto mais centralizado o motor está no carro, melhor o equilíbrio, né? A estabilidade. Porque não tem aquele problema, né? Nem do peso estar todo na frente, nem estar atrás. Quanto mais no centro, mais balanceado vai estar. E é o caso aqui do Acura, né? O Acura foi feito assim. Essa miniatura da Autoart, desculpa, da MotorMax. Ela me faz entrar de novo no assunto custo-benefício, né? Eu vejo que ela é uma miniatura de muito baixo custo nos Estados Unidos. Chega a ser encontrada até por 10 dólares por lá. Mas o detalhamento dela, o molde da carroceria, o formato, tudo. É tudo muito bem feito, bem dimensionado. A miniatura que vale a pena, olha, se você gosta de customizar, então, ela está fácil para fazer isso, tá? Ela tem uma carroceria muito boa. E a parte, assim, ruim dela, é baixo, sabe? Em relação ao preço, tudo. A carroceria, o detalhamento dela é muito bom. A gente vai estar olhando aqui, aí vocês vão conferir o que eu vou estar falando. A MotorMax é uma marca que ela consegue fazer a miniatura de baixo custo, que abre tudo, tá? Se eu não me engano, esse NSX da Kyosho, ele não abre tudo, igual esse daqui. Olhem só, é uma marca top, como a Kyosho ainda faz uma miniatura que não é como esse daqui, que abre tudo. Tem várias marcas muito melhores, assim, muito mais caras, né, que é a MotorMax, que pisa na bola, né? Ou não abre porta traseira, ou não abre porta mala, ou seja, a MotorMax não. Várias miniaturas da MotorMax, que além de bem feitas, elas abrem tudo. Então, isso é um passo importante, se você quer customizar, o fato da miniatura abrir tudo, isso já ajuda muito, gente. Então, vamos começar a olhar ele aqui agora. Isso. Bom, começando aqui pela frente, né, tá aí, os faróis, né? É, como eu falei, a forma é boa, não é ruim a forma dela, né? O cromo do material, não sei se aconteceu com esse modelo específico, é um cromo meio claro, né? Mas, não denigre nada a miniatura. Isso, não tem problema, tá muito bom. Aqui, o pisca, né, no caso, dentro, ele é pintado, né, de laranja. Bom, várias marcas fazem isso, não é a marca de baixo custo, só que faz isso, tá? O símbolo aqui da cura, ele foi feito em relevo, né? Isso daqui é uma das coisas que eu não gosto, né? Quando eu aproveito o próprio material da carroceria pra fazer em relevo, né? Se eu tivesse que mexer, eu ia limar, tirar isso daqui e colocar um logo, né, destacado aqui, feito à parte, né, separado. É, frente, ó, frente lisa, simples, né? Mas tudo muito bem delineado, muito bem dimensionado. É agradável pros olhos. Aqui do lado, olha só que legal que a Motor Max faz, gente, um pisca de acrílico. A gente vê várias marcas aí, né, que é mais caras que ela, como a própria Mais, tu mesmo, RTL, que é pintado, é tudo pintado, né? E aqui, tudo não, várias, né? Não são todas as miniaturas, mas várias miniaturas deles, isso daqui, eles costumam pintar em vez de colocar um acrílico, né? A roda, tá bem, tem um formato bom, um formato bonito, tá? O pneu não é ruim, como vocês estão vendo. É bem detalhadinho também o pneu. E outra coisa legal, olha lá dentro, eu vou focar melhor aqui. Vamos lá, presta atenção no disco de freio, olha lá, ele gira junto com a roda. Diferente do Maestro, né, que o disco é só de enfeite, fica parado lá dentro, ele não gira com a roda. Tá? Porta, delineada da porta, muito bom retrovisor também. Deixa eu estabilizar e focar aqui pra gente poder ver melhor. Tá aí, ó. Vendo? Retrovisor bonito, bem feito a porta também. Ó, aqui, tá um pouco exagerado, né, esse vão. Se eu pudesse, eu diminuiria um pouco esse vão aqui, né? É algo que dá pra ser consertado. É, aqui, um outro detalhe legal também, vamos observar aqui. É, onde seria a borracha da porta, ela usou plástico, né? Muitas marcas deixam passar batido isso daqui, não põe nada. E ela fez, colocou aqui, o detalhezinho, entrada de ar, né, uma entrada falsa. Mas tá aí, né, a entrada. E a roda traseira, o mesmo esquema da dianteira, o disco também gira com a roda. E atrás, outro pisca em acrílico. Muito bacana isso. Aqui tem um simulado que seria uma antena, né? Mas tá bem pequenininho aí. Bom, aqui atrás, traseira, lanterna, não tá ruim. Apesar de não ter profundidade. Ela não tem profundidade, mas mesmo assim, feito em acrílico. Não tem nada pintado, tá bom. E tá completa, né? Eu gostei do escapamento, olha lá. O escapamento, apesar de tá aí na cor de plástico ainda. Pera aí, deixa eu estabilizar aqui, focar. Olha lá. Mas pelo menos ele é bem feitinho o escapamento. Olha que legal, o oco, né? Tá bonitinho. Lá dentro tem mais detalhes da grade, né? Placa, tudo mais. Aqui, na lateral, outro pisco do outro lado. E aqui atrás, se a gente ver a tampa, né? O aerofólio. Tudo completinho, bonitinho. Vídeo, traseiro, dá pra gente ver um pouco lá dentro. Tá aí. Mas, a gente vai vir aqui depois. Vamos olhar aqui o perfil da miniatura. Pra vocês verem o que eu tô falando. Olha lá. A Motormax usou um molde bom. Então, tá respeitando o carro de verdade. Tá bem dimensionado, né? E a silhueta do carro, né? Tá bom, tá bonito, tá bem feito. Vamos começar agora por dentro. Aqui atrás, a gente tem um porta-mala. Olha só. Esse porta-mala tá prontinho, no jeito. Esperando pra receber uma flocagem, né? Ele tá bonitinho, tá bem retinho. Tudo tá legal. Se dar uma flocada aqui, vai ficar bacana mesmo. Parte de dentro da tampa, também tem detalhamento. Olha lá. A gente vê o detalhamento aqui. E vamos olhar as portas agora. Uma coisa bacana também aqui. A Motormax faz a galera. Ela não usa aquela dobradiça perna de cachorro. Que deixa horrível, né? A miniatura. Ela põe uma dobradiça mais apropriada. Isso é muito bom mesmo. O interior da porta, tá legal. Tá bem detalhado, só que não tem cor, né? Aqui precisaria um acabamentinho. Mas olha, o detalhamento é bom. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tá um pouco difícil focar aqui. Olha aí. A gente tá dando pra ver, né? Pelo menos tem um detalhamento nela. E se você quiser dar um acabamento, ele vai ficar muito mais legal. Dentro, painel também, tá? O formato dele é bom. Não é tudo torto. Tem um pouquinho de rebarba, mas é bem pouca coisa. E assim como o banco. Essa miniatura é ótima pra customizar. Você que tá querendo customizar. Bom, o banco é material rígido, né? Aí, deixa eu focar melhor. É de um material rígido. Essa parte de dentro aqui é toda bem feita. Bem detalhada, né? Apesar de ter uma pobreza de tinta aí, né? Faltou tinta. Mas o detalhamento é muito bom. O banco também tá bem detalhadinho. Tá legal. Olha só. Vamos olhar pelo outro lado agora, né? Bom, aqui do outro lado, a gente tem uma outra visão. Painel, vocês podem ver. É um painel bem trabalhado, né? Bem cheio de detalhes. Assim como a gente pode ver também o console. O console também. Imagina, gente. É uma miniatura aí de... Que eu disse, né? Custa em torno até de 10 dólares nos Estados Unidos. Que é um detalhamento tão bom como esse. Vamos agora olhar o porta-malas dianteira. A parte dianteira aqui dele. Que é um... Não é bem um porta-malas, né? É um step. Aqui vai um step. Bom, aqui... A Motormax usou... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Até chegar. Um step falso, né? Ela colocou um detalhamento todo meio falso aqui. Mas tá bem trabalhadinho, né? Se jogar tinta, uma pinturinha aqui nesse step, ele fica legal, né? Nesse step falso aqui, ele fica legal. Não fica ruim. A parte de dentro do capu também é detalhado. Olha lá que legal. Sempre peço pra vocês prestarem atenção, lembrarem do preço. Não vai querer me comparar com a miniatura do Alto Arte aí. Que custa quase... Quase mais de 10 vezes o preço dessa daqui, né? E agora sim, vamos olhar o motor. Cadê o motor? Tá aqui. O motor dessa miniatura, como eu falei, do NSX, fica aqui atrás. Deixa eu só conseguir abrir essa tampa aqui, que é um pouco chato. Bom, tá aí, né? Levantei a tampa aqui. Olha só. Notem que ele é duas tampas, né? O vidro e a tampa do motor aqui. Aqui dentro a gente pode ver. É um motor bem detalhadinho, cheio, ele é rico de detalhes. Só que não tem cor, né? Foi deixado aí tudo na cor natural do plástico. Como vocês estão podendo ver. Mais uma tintazinha de modelismo. Isso aqui vai ficar bacana. Vai ficar muito bom. Porque ele é bem detalhado, viu? Motor bem detalhadinho. Legal mesmo. Olha, tem até um amortecedorzinho aqui. Não dá pra ver direito o que é. Tá ali, ó. Mas a estrutura, o motor, o motor tem profundidade. É o motor inteiro. Vai até lá embaixo, não é aquela tampa falsa. Isso que é muito importante, né? Tanto assim, fica bem mais fácil da gente jogar uma tintinha de modelismo aqui e deixar ele bonito, né? Então aí você pode ter uma miniatura bacana por um preço bem mais em conta. Vamos olhar por baixo agora. Bom, a princípio, quando a gente olha embaixo dessa miniatura, é difícil imaginar que ela é uma miniatura de baixíssimo custo, né? Por causa da riqueza de detalhes, né? A Motor Max, apesar dela economizar na tinta, mas a gente vê que tem um nível de detalhamento muito bom, né? Os pilhão, a suspensão é funcional. Tá aí, né? Suspensão funcional. E a gente pode ver o detalhe aqui do motor, a parte de baixo do motor, o cárter, né? Mais a parte de baixo dele e junto com algumas peças da suspensão, né? Então, é como eu falei, é impressiona. Olha só esse capamento, como é bem detalhado, legal. Né? Aí, eu vou deixar aqui pra vocês verem bem os detalhes, né? Sempre lembrando que eu faço os vídeos de uma forma que pareça que você tem a miniatura em mãos, né? Pra você olhar bem o detalhamento. Bom, o que eu faria aqui? O que eu faria aqui é o seguinte. Eu ia vazar esse pedaço, né? Furar, cortar, remover esse miolo. Pra ficar, liberar a bandeja. Pra melhorar o detalhamento aqui. Eu faria isso dos dois lados, né? E uma tinta de modelismo aqui, jogar um prateado, um preto fosco, né? Pra destacar mais aqui algumas partes em vermelho e fazer um trabalho aqui pra dar mais cor nesse motor. Mas o importante é que ele tem os detalhes, que ele tem as peças, né? Não é aquela coisa lisa, lambida, né? Ele tá bem detalhadinho mesmo o motor. Tá bonito aqui. Aqui a gente pode ver o tanque. Olha só que tanque legalzinho. Apesar de ter, né? Esses pontos de parafusar, né? Da miniatura. Mas olha só como o tanque é bem detalhadinho. É legal. A parte de baixo dela é muito boa. Porque ela é rica, tá? Em detalhamento. Não é lisa, não é aquela coisa resumida como a gente vê. Ela é bem detalhadinho. É legal. Então aqui conferindo, né? 2002, a cor NSX. E a marca em cima, a motormax. Vamos olhar a frente aqui. A frente também repete, né? O que a gente viu atrás. Ela tem um bom nível de detalhamento. Não é ruim. Suspensão também é funcional. Aqui. Olha lá. Ela exterça bem. Tá vendo? E... É bem... Bem... Recheado de peça aqui. Olha aí. Deixa vocês verem aí com calma, né? Gente, então é muito boa essa miniatura por preço dela, tá? Ela tá acima de muitas marcas aí, bem mais cara que ela. E eu... Sabe o formato da miniatura? Olha só que legal. Tá tudo bem feito. Tirando, como eu falei, esse vão aqui. Da porta. Então é uma miniatura muito fácil de customizar. Pra deixar ela bonita mesmo. Pra deixar ela legal. Interona. Parecendo a miniatura de marca top aí. Que tem no mercado. Eu gostei. Foi uma aquisição que eu gostei muito. Esse daqui. Ainda vou pegar mais alguns outros da Motormax. Porque vale muito a pena. E olha também o dimensionamento deles. É bom. A proporção das peças do carro. Tá tudo muito legal. E é isso aí. Eu acho que eu terminei por aqui, né? Eu acho que eu não esqueci nada. Falei tudo. O que precisava é da miniatura. E se você gostou, então já sabe, né? Clica aí em gostei. Compartilha com os amigos, né? Dá aquela forcinha pro canal. Se não tiver inscrito, né? Clica no link aí embaixo do vídeo, né? Se inscreve no canal. No link, não. Desculpa. No botão, né? Aí embaixo do vídeo. Se inscreve no canal. Clica no botão do sininho também. Pra você receber avisos de novos vídeos. Sempre que eu colocar um vídeo. Você vai ser avisado. É... Se você quiser também, pode participar do meu grupo. Área 1x18 lá no Facebook. Como o nome já sugere. Ele é voltado pra miniaturas nessa escala 1x18. É... Lá tem um pessoal que participa bastante mesmo. Estão postando muita foto das coleções deles, né? Desde carros, a caminhão, picape, diorama. Tem muita coisa legal, gente. O pessoal que tá colaborando bastante lá. Tá pondo um material muito legal. Se você quer alguma dica de onde comprar também. Eles colaboram bem. Pra indicar site, lojas, essas coisas, tá? Esse daqui, só lembrando, eu comprei no Amazon Americano, né? E eles entregaram aqui no Japão pra mim. E saiu bem mais barato do que se eu tivesse comprado aqui no Japão. Eu não sei se entrega pro Brasil, né? Vocês precisam entrar no site do Amazon Americano e conferir. Bom, eu paguei foi, acredito que em torno de 30 dólares, mais ou menos, nessa miniatura. 30, 35 dólares, né? Sempre pra fora é mais caro, né? Se eu tivesse comprando numa loja mesmo de miniaturas nos Estados Unidos, eu ia pagar em torno de 10, 15 dólares. Mas, no Amazon, o vendedor que tá vendendo lá já tá pondo um pouco mais caro, né? Um pouco não, tá pondo bem mais caro do que o usual das lojas físicas por lá. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, então, tá? Muito obrigado mais uma vez a vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.